Os comércios de rua e shoppings de Cuiabá e Varza Grande estão autorizados a funcionar normalmente no próximo domingo, dia 8 de dezembro, feriado municipal de dia de Nossa Senhora da Conceição. Os empresários que convocarem seus colaboradores na data terão que pagar horas em dobro, assim como as comissões das vendas efetuadas no dia, conforme consta na Convenção Coletiva de Trabalho de Cuiabá e Varza Grande. Bancos e órgãos públicos não terão expediente durante o feriado e apenas serviços essenciais como saúde, segurança pública, coleta de lixo, manutenção e distribuição de água e energia, defesa civil, fiscalização e orientação do trânsito serão mantidos. Cristiane Coelho com informações da Baixada Cuiabá para o Boletim 90 Segundos da PBO. Cuiabá para o Boletim 90 Segundos da PBO. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma